Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo diferente. Vocês já sabem, né? Eu sou a Carla Fernanda, dona aqui do canal Cananda Artes, e eu resolvi fazer hoje então um vídeo diferente, aparecendo no vídeo para conversar um pouco mais com vocês, para falar um pouco de mim, falar do canal e principalmente para fazer uma comemoração. O canal chegou a 5 mil inscritos e hoje eu estou muito feliz, muito obrigada por todos vocês que estão acompanhando os meus vídeos, que gostam do meu trabalho e se inscrevem no canal, compartilham, curtem e deixem os comentários. Tudo isso me ajuda, me incentiva a continuar e a tentar buscar fazer sempre o melhor pelo canal. O canal já existe desde 2011, mas só a partir de 2014 que eu comecei, a colocar mais vídeos. E por que eu não apareço nos vídeos, né? Algumas pessoas já falaram, ah, você deveria aparecer. Então, por que eu não apareço? Porque eu tenho um celular, eu gravo os vídeos com o celular. E eu tenho um tripé, mas ele é pequeno e às vezes não consigo posicionar ele de uma forma que apareça de uma forma boa, assim, eu apresentando e ensinando o que eu estou querendo ensinar para vocês. Então, eu acho melhor filmar sempre minhas mãos, que dessa forma eu sei que vai sair direitinho cada detalhe que vocês vão ver no tutorial e vão conseguir reproduzir aí na casa de vocês, né? Então, esse é um dos motivos. Mas eu já estava pensando há algum tempo e eu quero mudar um pouco o jeito dos meus vídeos e eu vou buscar fazer dessa forma. Aparecer no começo, falando sobre o que eu vou mostrar ou às vezes tirando dúvidas de algum outro vídeo, coisas que vocês me perguntarem e depois, então, passar o tutorial. E eu espero que vocês gostem dessa nova forma de vídeo. Um dos outros motivos também de eu não aparecer ou falar nos vídeos é porque eu moro perto de uma avenida e acho que vocês estão ouvindo. É muito carro passando, toda hora, mas eu espero que isso não seja problema e que vocês estejam me ouvindo direitinho. Qualquer coisa vocês vão me dizendo aí pelos comentários, tá bom? Então, um pouquinho sobre o canal. Eu sempre gostei de artes, por isso o nome do canal tem artes, né? Cananda Artes. O Cananda seria do meu nome, K de Carla e Nanda de Fernanda. Então, eu juntei os dois e depois coloquei artes. Eu já tenho um blog há bastante tempo que também tem esse nome, Cananda Artes. E é por isso, porque eu desde criança sempre gostei de desenhar, pintar, de fazer coisas manuais, origami, artesanato e isso só foi crescendo e hoje eu estou fazendo faculdade de artes visuais. Eu gosto muito de ensinar também e vou me formar para ser professora de artes. E eu quero trabalhar com isso, tanto no canal, também como nas escolas, ensinando artes da melhor forma que eu puder. Então, é essa a ideia do canal e este motivo é porque eu sempre gostei de artes e tudo ligado a artes e vou me formar professora de artes. Então, é isso. Para não ficar muito concluído o vídeo, eu vou terminando por aqui. E agradeço a todos que comentam, curtem, compartilhem os vídeos, que deixam esse recadinho que com certeza me ajuda, me incentiva. Eu leio todos os recadinhos e tento responder a todos também. E comentem aqui nesse vídeo que vocês estão achando da ideia desse novo formato do canal, em que eu vou aparecer um pouco mais para a gente conversar mais, tirar dúvidas. E muito, muito obrigada por todos que se inscreveram e que acompanham o meu canal. Muito obrigada mesmo. Só tenho a agradecer o carinho de vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!